Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 8. Gênesis 3, versículo 8 e 9. Vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9. Isso. Muito bem. A palavra de Deus já está na tela, você tem a Bíblia. Diz assim, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe o quê? Eu gostaria que cada mulher aqui, cada irmã, olhasse para um homem aqui agora, seu esposo, qualquer outro irmão, aponta para ele e fala assim, onde estás? Aponta mesmo irmão, vocês não apontaram, aponta, pergunte assim, onde estás? Há dias atrás, eu estava lendo esse texto aqui, e eu me deparei com esse versículo, irmãos, e eu fiquei olhando para ele, falando, meu Deus, que coisa séria é isto aqui? Quem de nós não gostaríamos de ouvir a voz de Deus? A gente vem para a casa do Senhor para ouvir a sua voz. Há crentes que se deslocam para tantos lugares, vai até para os montes hoje, e tem vários montes. Tem o monte Sinai, tem o monte Horebe, tem o monte da Caixa d'Água, tem muito monte aí agora, né? E o povo está indo para ouvir a voz de Deus. Um dos grandes privilégios do homem, irmãos, é poder ouvir a voz do seu Criador. Eu creio que quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo muda, né? A voz de Deus é algo precioso. O Salmo 29, quando fala da voz de Deus, ele mostra ali o poder, a autoridade e a grandeza dessa voz. Depois você lê o Salmo 29 para você entender o que é a voz de Deus. É algo que muda, transforma, abençoa. E nesse versículo aqui, a Bíblia diz que o homem com a sua mulher, a mulher com o seu marido, ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Esse casal teve o grande privilégio de, na viração do dia, ter um encontro com Deus e ouvir a sua voz. Não é? É algo precioso. A Bíblia diz que Deus passeava no jardim pela viração do dia. No meio do versículo está escrito isso. E quando Deus entrava naquele jardim ali, Deus falava, Adão, onde estás? E aí, Adão? Você já parou para pensar nisso aí? Que privilégio glorioso, não é? Deus vir ao encontro do homem, entrar no Éden. Aí você diz, ah, mas Deus não sabe onde nós estamos? Deus não vê tudo? Vê, irmão, vê, Deus vê. Mas Deus gosta de perguntar, Deus gosta de, sabe, de falar para ouvir a nossa voz. Sabe? Se Deus toda vez falar assim, achei! Não tem aquele negócio de pico, esconde? Não é? Aí você brinca de pico, esconde com Deus, não é? Aí você se esconde atrás dessa folha aqui. Eu e você, a gente vem por aqui, não é? Não é assim? Eu estou escondido aqui atrás. Aí vocês vêm por aí, olhando nos bancos. Deus, como é que Ele vem? Ele vem por cima. Aí eu me escondo aqui, Deus diz, achei! Deus acha rápido. Mas nesse dia aqui, eu estava lendo esse versículo aqui, irmão. E a Bíblia diz que, ao ouvir a voz de Deus, Deus passeando no jardim, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Eu estava lendo esse texto aqui, e eu anotei como o dia mais triste da história do homem. O dia mais triste. Como é que Deus falando comigo, Deus vindo na minha direção para me abençoar, não é? Para ter um encontro comigo, algo precioso, a criatura com o Criador, o Criador com a criatura, e o homem se esconde. O homem se esconde, irmão. Eu estava lendo isso aqui, e digo, meu Deus, o que é isso? E esse texto aqui, me remete para os dias de hoje. Para os dias de hoje. Quantos de nós, não estamos também nos escondendo de Deus? Estamos nos escondendo de Deus. Alguma coisa perturbou a relação, alguma coisa não vai bem, sabe? Alguma coisa atrapalhou. Primeira coisa que eu faço, eu me escondo de Deus. Eu caço um canto e me escondo. Sabe por que muitos homens não estão aqui essa noite? Alguns estão trabalhando, outros estudando, outros estão em casa ocupados, enfim, alguma coisa impediu. Mas eu posso garantir que alguns não vieram, porque estão escondidos de Deus. muito mais poderíamos ter aqui essa noite, mas alguns se escondem. Vir aqui é se expor à presença de Deus. Vir à casa de Deus é se expor, é dizer, Senhor, eu estou aqui. E eu não posso dizer para Deus que eu estou aqui, tem alguma coisa errada. Então eu prefiro me esconder. Aí a gente se esconde, achando que Deus não vai nos achar. A gente se esconde achando que Deus não vai nos procurar. Que Deus não vai dar falta. E eu quero dizer, irmão, para você que está aqui, porque os que não estão, não podem ouvir. Deus sente a nossa falta. Quando Deus me procura e não me acha, Ele sente a minha falta. Quando Deus te procura e não te acha, Ele sente a tua falta. Talvez você diga, mas no universo de sete bilhões de pessoas, mas se você se esconder, se você não aparecer, Deus sente a tua falta. Porque cada um de nós somos únicos diante de Deus. Deus não nos fez iguais. Até os gêmeos são diferentes. Pegue gêmeos aí. Aqui na igreja temos menino aqui que são gêmeos. Filho do Vargas. Pega a impressão digital de um e do outro. É diferente. Nasceram no mesmo dia e quase no mesmo momento ali. E tal. Mas um é diferente do outro. Ah, mas somos gêmeos. Aí Deus olha assim e fala, já que nasceram juntos, são os dois. Não, Deus trata com um individualmente. Quando eu me escondo, Deus sente falta. E ouvir a voz de Deus, irmãos, é uma das coisas mais preciosas que um homem pode ter. É interessante que quando você lê aqui essa narrativa do Gênesis, Deus não falou com a mulher. Deus falou com o homem. Deus tratou com o homem. Sabe? Deus disse para o homem para que ele não comesse daquela árvore ali. Veja o versículo 16 do capítulo 2. Olha o que diz o capítulo 2 aí na sua Bíblia. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus a quem? Ao homem. Deus chamou o homem. Por isso que nós somos chamados a responsabilidade. Deus não falou assim, Adão, cadê a tua mulher? Vem aqui, eu vou conversar com ela. Porque, sei lá e tal, não sei o quê. Não, não. Deus falou com o homem. Vem cá, Adão, vamos conversar aqui. E aí Deus disse para ele, ordenou a ele de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus falou com você, homem. Deus falou com o homem. A responsabilidade Deus pôs sobre o homem. Deus pôs sobre o homem. Viu? Quem edifica a casa, segundo o provérbio 14, verso 1, é a mulher. Deus não deu essa prioridade ao homem. Deus disse, a mulher edifica, a sábia edifica, a tola destrói. Deus é o homem, a mulher, Deus deu a mulher sabedoria para edificar a casa. Mas Deus tratou com o homem. A responsabilidade está sobre o homem. O cuidado está sobre o homem. A atenção está sobre o homem. E é com o homem que Deus quer tratar. E é interessante uma coisa, irmão. Na maioria, como a gente comumente chama das igrejas, e a gente acostumou a chamar igreja, isso aqui, igreja, igreja, então vamos embora. Né? Mas na maioria dos lugares onde o povo de Deus se congrega, não é? Sei lá, em 100% desses lugares, a maioria presente é homem ou mulher? Porque o homem se embruteceu, o homem se endureceu, o homem se fechou. A Bíblia diz lá em Pedro, que quando o homem vai coabitar com a sua esposa, com a sua mulher, ele tem que coabitar com o entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Aí tem gente que fala, está vendo? A Bíblia diz que a mulher é frágil mesmo, é frágil, não é frágil coisa nenhuma. Ela é frágil para uma coisa, e muito forte para a outra. Se Deus colocasse no homem a dor do parto da mulher, o homem morria. Na hora de dar a luz à criança, a criança, Deus usaria o ventre da mulher, mas quem sentiria as dores seria nós, os homens. Morria todo mundo. Morria o homem. Não é? Mas por que a Bíblia diz que a mulher é o vaso mais frágil nessa história aí? Porque começou aqui, o diabo não procurou o homem, o diabo procurou a mulher. E hoje, a história se repete, não é? Quando Deus fala na igreja, quem se quebranta são as mulheres. Quem chora? As mulheres. Quem se rende? As mulheres. irmãos, irmãos, eu gostaria que no próximo culto, eu vou chamar todos, vamos por etapas, não dá para chamar todos os homens, eu vou chamar de dez em dez, vou botar vocês homens aqui em cima, para vocês olharem a igreja cantando. Viu? Júnior vai puxar o louvor aqui. Proste-me diante da cruz. As mulheres estão chorando, os homens estão assim. Proste-me diante da cruz. O homem não se dobra. O homem não chora. O homem não se... Proste-me, nada, agora de prostrar, se eu fizer assim, não levanta mais, a coluna fica emperrada. Aí. Mas a responsabilidade é tua, homem. Deus, olha bem, Deus falou com o homem, ordenou o homem, não é? Ouviram a voz de Deus, correram, se esconderam. Verso nove. O que é que nós temos aí no verso nove? Chamou Deus a quem? Deus não chamou Eva. Deus não disse, Eva! Meu negócio é com Adão. Foi com ele que eu falei. Foi com ele que eu conversei. Foi com ele que eu ordenei. Sabe, irmãos, às vezes a gente esquece de que Deus quer tratar conosco. O homem tem uma responsabilidade muito grande. Muitos homens, dizem assim, em questões familiares, em situações dentro de casa, geralmente o homem diz assim, homem daquela sou eu, quem manda aqui sou eu, eu que sou o homem. Ele está pensando o quê? Tu é homem mesmo? Deus está te chamando. Deus quer tratar contigo. porque Deus não chamou Eva. Eva! Não, Adão! Deus está chamando você. Deus quer falar com você. E nós, homens, precisamos estar atentos a essa voz de Deus. Adão escondeu-se, irmão. E quantos de nós temos nos escondidos também? É mais fácil esconder. porque a voz de Deus é algo precioso, é algo glorioso. Quantas pessoas hoje dariam tudo de si para ouvir a voz de Deus? Não é? Dariam tudo para ouvir a voz de Deus. Eu me lembro lá de Samuel, capítulo 3. A Bíblia diz que Samuel já sendo criado ali no templo, não é? Morando ali. Sua mãe todo ano levava uma roupinha para ele. E ele já adolescente, certamente. E o Senhor falou. Samuel. E ele não entendeu. Quando Deus chamou, ele pensou que era Eli. Ele correu lá e falou, Eli, você está me chamando? Ele falou, não, não chamei, não. Naquela idade, naquele momento ali, ele ainda não tinha discernimento da voz de Deus. E muitos de nós, irmãos, estamos como Samuel. Deus fala conosco e a gente não entende a voz de Deus. Não é? A gente procura. Pastor Eli, o Senhor me chamou? Não, irmão, não chamei, não. Eu ouvi chamar meu nome? Muitas vezes, espiritualmente, nós ainda estamos imaturos. Não compreendemos a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor é singular. Ela se distingue de todas as vozes. E Deus fala de forma audível, preciosa, gloriosa. Eu posso dizer para vocês, diante do Espírito Santo, algumas vezes na minha vida, eu ouvi Deus falar comigo pessoalmente. Não mandou recado, não falou por profecia, não. Eu ouvi. Eu me derreti, eu queria morrer, eu queria chorar, eu queria sumir, mas eu ouvi Deus falar comigo. E isso é precioso. E nós, homens, precisamos ter essa experiência com Deus. O salmista, no Salmo 62, ele diz assim, uma coisa disse Deus, duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Coisa boa, quando a gente entende essa voz, quando a gente compreende essa voz, irmãos. aqui no caso de Adão, Deus estava chamando para um encontro. Deus veio como das vezes anteriores. Eu quero um encontro, cadê você, meu amigo? porque tem pessoas que acham que quando Deus fala, é para julgar. Deus fala, é para cobrar. Deus fala, para matar. Não. Deus vem ao teu encontro para te abençoar. Deus vem ao teu encontro para te buscar, para te encontrar, para te reconciliar, para te renovar. Aleluia. E muitas vezes estamos como Samuel, não entendemos. E pela terceira vez, ele disse, pera lá, meu filho, se não sou eu que está te chamando, você presta atenção. Se essa voz falar contigo novamente, você diga assim, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Irmãos, essa é a nossa posição, nós como homens, nós como homens crentes, nós como homens de Deus, nós precisamos estar atentos, e quando Deus falar, não temos que se esconder como Adão, nós temos que dizer como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala. Fala. uma das preciosidades da Bíblia está em Isaías 6. Lá em Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que o rei Uzias morre. Isaías era de linhagem real, e ele tinha acesso ao rei. E aí você vai procurar a Bíblia, você vai ler a Bíblia, aí tem os profetas menores, tem Oseias, tem outros ali, Amós, que você vai ler, que eles profetizaram também nos dias de Uzias. Enquanto Deus usava Isaías dentro do palácio, só para você ter uma ideia, em Isaías 38, no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, Isaías entra na presença de Ezequias para lhe dar uma profecia. Bota a tua casa em ordem que vai morrer. Aí o rei vira para a parede, começa a orar, a chorar, o profeta sai. Quando ele está lá no portão do palácio, Deus diz, volta. Então, quem entra e sai no palácio é porque tem livre trânsito. Isaías era esse homem, ele entrava e sai na presença do rei. O rei, profeta está aí, opa, deixa eu me ajeitar, chama o profeta. Agora tinha outros profetas que não entravam na presença do rei. Amós, Ozeias e outros lá. Onde é que eles estavam? No meio do povo. Não é? O Amós, eu não era nem profeta, eu era plantador de cicômbros, eu era brabo e Deus me tirou lá e me mandou profetizar. E Ozeias Amós andava pelos montes profetizando com o povo de Israel no monte. Isaías no palácio. Viu? Privilégio. E Amós pelos montes. Ozeias para o outro lado. E assim ia os profetas de Deus levando a mensagem para no final ninguém ficar inesculpável diante de Deus. Todos ouviram a voz do Senhor. Do rei até o mais simples. porque Deus tanto usa um no palácio como o outro usa outro fora do palácio como usa outro lá no campo como usa outro lá distante. Mas Deus fala através dos seus servos os profetas. Agora cabe ao homem ouvir a voz de Deus. E no capítulo 6 de Isaías a Bíblia diz que o Zias morre. Isaías certamente está lá no santuário contemplativo meditando meu Deus o Zias morreu que coisa. E o Zias morreu por ser vamos assim atrevido não é? Ele entrou lá para não é? prepotente ele entrou com incensário achando que ele podia entrar no lugar santo para oferecer incenso ao Senhor os sacerdotes gritaram o Zias pelo amor de Deus sai daí não faz essa besteira não não entra e ele pegou na ponta do altar não sei o que a Bíblia diz que ele já saiu dali leproso morreu Isaías está lá contemplando a Bíblia diz que de repente irmãos a casa se enche da presença de Deus a casa se enche da glória de Deus sabe ele vê querubins voando serafins voando com aquelas asas aquela coisa toda Isaías quando viu aquilo disse meu Deus eu vou morrer eu vou perecer os meus olhos viram o rei o senhor dos exércitos eu vou morrer porque a ideia que a gente tem é essa quando Deus fala irmãos é algo precioso mas Deus Deus não fala para destruir Deus fala para restaurar Deus fala para renovar Deus fala para chamar a responsabilidade e no meio daquela glória toda ele ouviu a voz do senhor dizer quem há de ir por nós quem vai por nós a Isaías refeito o anjo toca nele perdoa os pecados purifica ele já aí Isaías disse o que para Deus eis-me aqui senhor é isso que Deus quer ouvir de você meu irmão é isso que Deus quer ouvir de nós os homens da igreja Deus não quer ouvir o não Deus não quer ninguém escondido Deus não quer a gente sabe com medo dele não quando Deus fala é para mim você dizer senhor fala o teu servo ouve eis-me aqui para cumprir a tua vontade porque a voz de Deus é para nos chamar a responsabilidade irmão nos chamar a responsabilidade e é interessante não é que nos testemunhos da igreja a gente ouve mais as mulheres testemunhando da voz de Deus do que homem o homem não tem tempo para ouvir Deus o homem trabalha o homem sai cedo o homem não vive em consagração o homem não vive buscando a presença de Deus o homem chega em casa de noite e fala foi na consagração mulher foi Deus falou falou o que que Deus falou é o que que Deus falou só que Deus quer falar contigo homem sabe Deus quer falar contigo aqui no livro de Jó quer ver como é que Deus trata com a gente aqui em Jó cadê o versículo agora você me ajuda quando Deus fala com o homem qual é o versículo qual é o capítulo aqui outro dia eu estava lendo esse texto aqui precioso não é aqui Jó 34 Jó 34 quando Eliú o mais jovem Eliú dos três amigos de Jó ele é o mais jovem ele é o último que fala não é três era três ou quatro o quarto amigo de Jó tem um monte aqui tem um bocado aqui vai lendo o que a gente acha aqueles três homens cessaram de responder a Jó porque era justo e acendeu quatro muito bem aqui no versículo 32 fala que os três pararam de falar e aí Eliú ficou brabo falou meu Deus do céu não é possível vocês só falaram besteira com Jó eu sou o mais jovem mas eu quero dizer uma coisa e esse Eliú no versículo capítulo 33 versículo 14 olha o que ele diz de Deus com o homem antes Deus fala umas e duas vezes porém ninguém atenta para isso o homem está cansado o homem tem que acordar quatro horas para trabalhar cinco horas aí Deus fala ou Adão ou João ou Roberto ou Edinaldo Edinaldo tem que acordar cinco horas para ir para a feira não pode não deixa ou ou fulano ou Alexandre ou carneiro que Alexandre tem um monte né e Deus chama o sobrenome ô carneiro aí ele fala ai meu Deus é Deus deixa eu dormir senhor fala comigo nove horas que eu estou ligado Deus fala uma e duas vezes porém ninguém atenta para isso em sonho ou em visão de noite quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama olha o que Eliú está dizendo Deus então abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução às vezes irmãos isso aqui é de uma de uma sabedoria muito grande entende porque o homem geralmente não tem tempo o homem trabalha o homem é ocupado o homem chega cansado aí Eliú diz é mas mesmo dormindo mesmo cansado Deus vai lá de noite abre o ouvido do homem e Deus fala com ele lhe instruindo Deus abre e fala para quê? para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada é por isso que Deus fala Deus nos fala preocupado comigo preocupado com o homem não é? às vezes não é o desígnio a gente já dorme com o desígnio para o dia seguinte não essa amanhã vai ver só amanhã vai ver eu vou dormir amanhã eu vou lá amanhã eu resolvo isso vai ver amanhã você vai ver amanhã você vai ver aí Deus vai de noite abre o ouvido e fala assim nada disso você não vai ver nada você vai ficar quieto sossega perdoa larga para lá desiste para que que Deus está falando isso com o homem para apartar o homem do seu desígnio o homem está designado a irar-se a resolver o homem está designado a quando acordar fazer acontecer Deus na sua misericórdia fala com ele aí quando ele acorda a mulher e vai lá não vou não acordei meio desanimada acho que eu escutei alguma coisa sei lá acho que eu tive um sonho você não falou que hoje ia lá não vou não sabe para que é isso é Deus tirando você desse desígnio para te esconder da soberba para desviar a tua alma da cova e a tua vida de passar pela espada porque se você fosse lá iam tirar a tua vida aí Deus fala com o homem aí Deus vai e fala chamando o homem a responsabilidade para dizer a esse homem que Deus o ama para dizer a esse homem que Deus quer algo diferente dele na sua vida irmão só existe uma coisa só existe uma coisa que nos afasta de ouvir a voz de Deus e de se esconder de Deus é o pecado é por isso que a gente quando peca a Bíblia diz filhinhos lá em João na epístola de João ele diz assim filhinhos não peca não capítulo 2 João diz isso não peca não mas se você pecar você tem um advogado corre para ele procura ele se acerta com o advogado fala advogado vem cá vem cá advogado chega para perto de mim aqui o negócio está feio eu preciso do teu socorro eu preciso da tua ajuda mas tem homem que não entende isso irmão não é tem pessoas que não entendem o homem então é bem duro só Jesus na vida do homem a Bíblia diz o homem de dura serviz aquele homem que não se quebra ele vai ser quebrado não é é quebrado você lembra lá do do oleiro Jeremias 18 mandou Jeremias lá na casa do oleiro vai lá e fica olhando Jeremias parou na porta e ficou olhando e o homem fazia o vaso o vaso quebrava ele fazia outro e saia meio defeituoso ele fazia e Jeremias está lá olhando aí quando ele prestou atenção quebrou um bocado de vaso e tal aí Deus chegou perto do profeta falou você viu como é que ele faz isso rapaz ele ele pega os vasos quebrados e ajeita quando o vaso está torto ele dá um jeito esse homem ainda é mole não gostei disso ele está de fora só olhando assim na porta aí Deus falou assim está vendo como é que esse oleiro trabalha bem com barro assim sou eu é assim que eu faço Jeremias eu sou o oleiro vocês são os barros eu pego esse vaso quebrado aí e conserto eu pego esse homem duro aí quebro ele faço ele um vaso novo você quer ver um vaso duro vaso brabo saulo saulo duro misericórdia ô bicho ruim não tinha oleiro que trabalhasse com aquele vaso ali não oleiro ficava longe dele aí o senhor falou assim deixa eu chegar perto dele quando ele ouviu a voz do senhor ele ouviu a bíblia diz que ele caiu de onde estava ficou meio cego pela glória de Deus a voz falando ô rapaz você está perseguindo você está me perseguindo mas quem és tu que voz é essa eu estou perseguindo quem quem é você estou perseguindo quem eu sou Jesus a quem tu persegues eu não estou perseguindo Jesus você é um crente esse povo que anda com essa seita maluca aí é isso aí a minha carta aqui não sou eu você está perseguindo a mim vamos fazer o seguinte tu levanta daí vai para a casa de Simão lá na rua direita vem para cá miúda vem 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 dar um glória vem vem dar glória vem miúda e aí irmão vai para cá de juda Paulo foi para lá cego não chegava nada e Deus falou vai para lá rapaz eu vou te dizer o que você vai fazer aí lá na cidade já tem um irmãozinho tal de Ananias orando Ananias está orando senhor um homem não foi a mulher de Ananias foi Ananias por isso que Deus chama o homem a responsabilidade imagina irmão se naquela hora ali Deus quer falar com Saulo está na casa lá do do Simão lá está lá na casa do camarada aí Deus procura um homem da igreja não tem um aí Deus chama a mulher de Ananias ô irmã ô irmã fulostrepa vem cá já que teu marido não quer nada já que teu marido não está orando já que teu marido não quer saber eu vou te usar a irmã me perdoe mas é a irmã que vai ter que ir lá tratar com Saulo você gostaria irmão você homem você o macho aí o machão aí aí Deus tira tua mulher de casa pra ir lá tratar com outro homem aí você fica em casa tudo cheio de dor de cotovelo mas caramba por que que Deus não falou comigo falou com a minha mulher por que que Deus não me mandou mandou a minha mulher porque quem estava orando ela era não era você no caso de Ananias pela misericórdia Deus encontrou ele orando porque se não tivesse homem orando certamente Deus ia usar uma mulher vocês viram aí a responsabilidade que nós temos irmão tem coisas que Deus precisa do homem o Saulo está lá não não tem homem na igreja não 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 veio um na consagração hoje ai Jesus então vai a mulher mesmo depois ela chega em casa fica contando para o marido Deus me usou me levou lá numa casa tinha um homem sozinho e eu entrei e botei a mão na cabeça dele abracei ele chorei com ele ele chorou comigo o marido cheio de ciúme meu Deus do céu que homem é esse e por que que tu não está na brecha a Bíblia diz lá em Ezequiel que Deus procurou um homem na brecha e não achou ainda bem que Anania estava na brecha Deus falou para Anania vai lá Anania não olha para a hora não hoje eu vou pregar até meia noite Deus chamou o Anania falou vai lá porque esse camarada brabo aí esse brabão ele é para mim um vaso irmão quem era Saulo perseguidor brabo matador prendia arrastava Deus jogou ele lá num canto de uma casa mandou um homem lá tratar com ele e disse ele agora é um vaso escolhido e Deus foi quebrar Saulo transformar ele num Paulo e usá-lo tanto é que a Bíblia diz em Atos 19 verso 11 esse versículo para mim é glorioso abre tua Bíblia para ver o que está escrito lá Atos 19 11 abre aí já botou aí Atos 19 11 o que está escrito aí e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias é isso que Deus quer fazer contigo meu irmão Deus quer usar os homens a tua mão para fazer maravilhas por você aleluia nem que seja necessário te quebrar mas Deus vai fazer isso Deus quebra como é que Deus podia usar a mão daquele homem a mão que batia a mão que prendia a mão que ameaçava a mão que que arrancava que arrastava pelo cabelo assim se arrastando crente agora essa mão é instrumento de Deus para fazer maravilha quando Paulo botava a mão Deus curava quando Paulo levantava a mão Deus operava a Bíblia diz que até os lenços de Paulo o povo levava botava no enfermo e ele é curado um homem que ouviu a voz de Deus e Deus continua a falar Deus continua a falar Hebreus 1 em 1 diz Deus antigamente falou aos pais pelos profetas a nós nos últimos dias ele nos fala através de seu filho o Senhor fala irmão e muitas vezes a gente não entende a voz de Deus não entendemos como Samuel é preciso Deus falar várias vezes não é? Isaías quando ouviu disse eis-me aqui e o que que nós vamos responder a voz de Deus essa noite a voz de Deus nos chama a responsabilidade onde estáis? vamos ficar de pé